Espancamentos e prisões dentro do trabalho. Informações passadas secretamente a órgãos de repressão. Perseguição e demissões por conta da orientação política. Tudo isso aconteceu durante a ditadura no Brasil e gerou um acordo milionário de reparação da Volkswagen. O termo de ajuste de conduta é inédito e abre um precedente jurídico para que outras empresas envolvidas com a repressão sejam investigadas. Veja na reportagem da correspondente na Alemanha, Lívia Filadelfo. Por que permitir a entrada da polícia dentro da fábrica? Para prender alguém. O Lúcio foi muito torturado, inclusive dentro da fábrica. O Henrique foi torturado fora da fábrica. O movimento sindical estava começando a ficar forte naquele período. Eles queriam parar isso. O historiador Christopher Copper foi contratado em 2016 pela Volkswagen na Alemanha para apurar o papel da empresa durante a ditadura militar do Brasil entre 1964 e 1985. Após um ano de pesquisa, o historiador concluiu que não há provas de uma colaboração institucionalizada da montadora com a repressão. Afirma que os membros da segurança industrial, vários deles militares da reserva, agiram por conta própria. Segundo ele, foi só em 1979 que a sede aqui na Alemanha tomou conhecimento do que acontecia em sua fábrica lá no Brasil. Um relatório produzido a pedido do Ministério Público Federal contradiz esta afirmação. Foram analisados documentos da Volks e de órgãos de repressão, como o DOPS e o SNI. Volks não só participou, não só apoiou o trabalho repressivo da ditadura, como incitou algumas vezes. Mandando nomes de pessoas para o DOPS ou para o SNI, ajudando a prender dentro da fábrica, mantendo as pessoas, os funcionários, às vezes presos lá dentro, horas e horas até chegar à polícia. Foi o que aconteceu com o ferramenteiro Lúcio Belentani. E ali dentro, ali no departamento pessoal, começaram a me espancar, me deram tapas, pontapés, soco, querendo que eu dissesse nomes de pessoas que tinham militância política, tinham militância sindical dentro da fábrica. A montadora alemã assumiu o compromisso de destinar 36 milhões e 300 mil reais a ex-funcionários presos, perseguidos ou torturados, bem como iniciativas de promoção de direitos humanos. Em troca, serão encerrados três inquéritos civis que cobram a empresa pela aliança com os militares. O acordo também impede que a Volks seja alvo de novas ações na justiça. Não foi um acordo, foi uma vergonha, foi uma rendição. Não tem reparação nenhuma, não tem um memorial, não tem a história do que a Volkswagen fez no Brasil. Ela saiu no lucro. A Volkswagen foi fundada em 1937 na Alemanha durante o regime nazista de Adolf Hitler. Mais tarde, a empresa reconheceu o uso de mão de obra escrava durante a Segunda Guerra Mundial e criou, no fim da década de 90, um fundo para indenizar as vítimas. No Brasil, a montadora manteve entre seus funcionários um dos responsáveis pelos campos de concentração do regime nazista. O historiador alemão diz que Franz Stengel assinou o contrato de trabalho com seu nome verdadeiro, mas diz que a Volks não sabia que ele era procurado. Segundo o relatório do Ministério Público, há evidências de que Franz Stengel montou uma complexa estrutura para espionar os funcionários da Volks no Brasil. Ele era um criminoso de guerra, uma das dez pessoas mais procuradas do mundo, passou sete anos circulando dentro da Volkswagen com seu nome original. Só que, quando ele foi preso, a Volkswagen ofereceu acesso jurídico para ele. No acordo assinado, a empresa não reconhece qualquer responsabilidade pelos fatos investigados no inquérito. A reparação chega com quase 50 anos de atraso, tarde demais para algumas vítimas, como Belentani e Henrique Plague, já falecidos. Meu marido não era bandido, sabe? Ele era um idealista. Foi muito triste, inclusive o que o Henrique passou, sabe? Ele acabou profissionalmente. Não profissionalmente. Ele morreu digno, morreu pobre, mas morreu com dignidade, sabe? Então, para mim, foi importante. Agora, coletivamente, a luta continua, né? E aí E aí E aí